Dois tomas Você é onde? Claro Anderson Olha, o nosso primeiro... O nome dela é chuveiro? Chuveiro Igual, é sobre pressão A gente furou um prego aqui por baixo Aí vai colocar na água Vai encher Seja bem lá Vamos lá Vamos lá Já E a pressão na atmosfera do que faz, tá, a pressão no cubo alto da garrafa e o carro cai, ok? Legal. Tá, já vou ser a cara molhada. Tá bom? É, a outra...